como é que está decorreu o carnaval aqui na freguesia dos pescoitos tem visto muita coisa muitas e que tal muito aceitando também o manel não acho que é assim sempre a botar para baixo e tu estás a falar por troço é mentira não é para cá se tem gostei de muita coisa boas bem vestidas bons toques a cantar e bem cada vez se vê mais isso e acho que é uma boa só dentro do carnaval aqui não gosta muito dos costumes mas acho que sim esta é muito boa portanto e temos aqui dois cerveja bem fresca exatamente os bons petiscos e temos aqui duas pessoas que saiam no carnaval antigamente tanto o manel como os alunos saiam no carnaval antigamente e saudades deste tempo e saí isto muito também saí com ele é por causa da idade o manel e saudades deste tempo muitas e vocês acompanharem e fazerem uma brincadeira para onde já na posso já na posso o carnaval de joelho a terceira idade queres aí te corta muito já tem os dentes a mexer o peixe da não me sigo mais nada olha um bom carnaval para vocês todos aqui na palha de joelho agora vamos aproveitar e ali a plateia saber como é que estás e está a correr bem ok aqui é aqui nós Legenda Adriana Zanotto